Cara, simplesmente na partida dele, velho, tem 10 ferros, velho. A gente vai ver um game de 10 ferros jogando LOL, velho. What the fuck? O impossível aconteceu. Achar aí um perfil de um mono Lissandra com mais de 5 milhões de maestria. Repara que com as novas maestrias ele tem 516 ferro 2, 5 PDL, galera. Iremos assistir o jogo dele no ferro, numa partida onde tem 5 ferros de um lado, 5 ferro no outro, nada mais, nada menos que 5K de maestria é o nome dele. Vamos nessa. Pô, Marquinhos, por que a gente vai assistir um cara no ferro com nick 5K maestria com 5 milhões de maestria? Cara, lá vem você com esse seu joguinho, não é nem de interesse, com esse seu joguinho de ignorância. Galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra falar da Exitlag, nosso novo patrocinador aqui nos apoiando nos vídeos. E a Exitlag basicamente é uma ferramenta líder em otimização de jogos. Marquinhos, o que que é isso? Paizão, basicamente é uma ferramenta que vai melhorar a sua conexão com rotas dedicadas dentro do seu game, do seu Loozinho. Vai melhorar a sua internet, dentre outros mais de mil jogos. Fiquei sabendo também que dentro do Exitlag tem até aumento de FPS pro seu Loozinho. E agora, galera, tem uma versão do Exitlag V5, que é conduzido por uma inteligência artificial. Mas o que que isso significa? Significa que o software do Exitlag sempre encontra as melhores rotas em tempo real. Entre os pacotes de dados enviados do seu PC até o servidor, com mais de dois mil jogos, galera, do mundo inteiro. E além disso, você conta com um estabilizador dinâmico, que envia por quatro rotas diferentes ao mesmo tempo, para garantir a sua conexão perfeita. E assim, galera, a sua gameplay sempre vai ser elevada sem ter os problemas de conexões. Então, não tem desculpa. Com o Exitlag, vou estar deixando o link aí na descrição para você estar conhecendo e checando melhor, galera. Você consegue três dias grátis cadastrando pelo meu link. Baixe e vai testar agora. Vamos para o vídeo. A gente vai assistir ele, cara, para aprender como ele se comporta, qual é o áudio, o que que ele come, aonde ele vive, o que que ele respira. Essa galera também é gente. Digita nos comentários, ferro também é gente. Porque eu não vou deixar a ignorância desse cara aí nos calar não, viu? Nos vedar. Então, vamos para a análise na tela. E o que que eu já consigo ver? Que é verdade o que a gente aprendeu nas análises passadas. Alguns suportes do ferro, o mais específico de Lux ou Champions que dá muito dano, fada, eles não fazem o item de suporte. Repara que tem uma Lux do outro time de Lágrima da Deusa e duas potes. Ah, Marquinhos, pra que é pra chorar? É. Contra uma Irelia, guys. De quem será que é essa matchup? Eu acho que é matchup skill. Se a Irelia souber usar os Minions pra surfar e sair de uma skill da Lissandra, a Irelia ganha. Mas pra setar um Gun, que a Lissandra é muito bom, junto com o Fiddle pra matar a Irelia. Vamos ver o que que vai acontecer. Primeiro Minion, ele já perde. Não sei se tem algum motivo ou... Segundo Minion, ele já perde. Terceiro Minion, ele farma. Acho que eu já sei o porquê que ele perdeu esse negócio do Minion. No Rayelo, são 10 de farm por minuto. No ferro, é 5 de farm por minuto. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Gostei de reparar. É isso mesmo que tá acontecendo. E por incrível que pareça, o farm dele tá igual o da Irelia. Irelia deu o primeiro QZ, vai poder estar dando o do Stuka a qualquer momento. Foi pra cima do 5K mais 3, 5K mais 3. Errou o W. Ele foi meio que tentar dar um predict, mas não deu certo. Geme bastante a Lissandra, né mano? Sabe que tá free? Ela... E que pef é esse? Cara, rapidinho. Tem um 30 jungle do outro lado. Startor, head, golem, galinha. Aí tem um fiddle. Vai dar 3 minutos? Ele só fez o blue até agora e tá fazendo sapo. Eu vou voltar no tempo pra ver o que esse fiddle arrumou. O fiddle do ferro simplesmente fez um campo. E ele pensou que gancar bote era uma boa ideia. Então ele chega no bot, põe uma trinket porque sabe que os caras tá aí embaixo da torre e sai. Pô Marquinha, esse fiddle ele é burro. Ele não vê sua live? Calma aí o ignoranto. O cara é um team player, das vezes de uma maneira diferente. Ele foi lá guardar, porque ele sabia que o time inimigo, o Trinda, poderia gankar cedo. Ele tava por perto, né? Não teve esse gank, o Trinda foi só farmar e o fiddle volta a farmar também. Enquanto isso o bot tá mais tranquilo. Vou voltar pro 5k maestria que é nosso foco. E na real que eu peguei o spoiler que o FB é no bot. Já telei o FB. Deixa eu voltar pra ver o que esse pai que arrumou. Cachorro louco, quase full life, tá com a mana boa. Ele vai dar um grab e ele toma o primeiro bind. Aí ele graba a Lux, dá o all-in. Usou o flash e tomou o hit da torre. O hit da torre deixou ele em situações ruins. Acabou morrendo, cachorro louco. A Lux jogou bem flashando e dando as skills ali pra zonear, mano. Nível 4 contra nível 3. 5k maestria contra o estáquio. Tem toda essa pressão. Deixa eu ver o farm. 21 de farm a 15 por enquanto. E a Irelia pode farmar nos Qz aqui tranquilamente os maguinhos. All-in da Irelia. A qualquer momento? Não? Rapaz, essa Irelia aqui, sei não, hein, guys. Essa Irelia tá me lembrando o Vini. Que foi um mono Irelia ferro que eu analisei juntamente com o Given. Esse cara tá aparentando ser pior do que o Vini. Que Irelia é essa? Essa Irelia não vê a live do Given, não, viu? O Mordekaiser tá pingando o pai dragão. O Esp, 82-66. Giveou uma big wave gigantesca no top. Olha o tamanho dessa wave. Ele deve ter o gold do Akil aqui, que essa wave é a próxima. E ele simplesmente foi reto pro dragão. E tá pingando pro seu time fazer dragão. O trem da pinga pra sair. O Mordekaiser usa flash. Porque ninguém quis seguir a sua cal. E ele tepa top. Cara, tá certo isso? Tá certo isso? Me diga você nos comentários. Porque o papel de ser ignorante aqui não é meu. Fido apareceu no mid mais uma vez. Ainda não deu B. Deixou aquela ward assim com a maestria. Não tem mana. O Marques desconfia do dragão. Ele passou reto e não viu o Trindle fazendo dragão. Enquanto isso, ele prefere dar o gank no bot mesmo. O MD Chef acabou matando junto com a Lux, o Jin. Foi pra cima. Um foca Lux. Olha o Edu Pike. Olha o MD Chef branco. Acertou o Grab pelo menos. E aí nele o Trindle tá fazendo drag. Em vez de vir punir o bot. Svite deles. A Lux tá sem flash. Vai voltar a qualquer momento. Acertou. Olha o Pyco no Ignite. Sai. O 5k maestria pega a barricada no mid. A Lux vai acabar saindo vivo. Valeu pelo sub. Nicolas. 5k maestria apareceu que foi pego. Mas usou o E pra sair. O cachorro louco deve tá louco pra pegar esse abate. Olha ele desviando. Olha o flash. Horroroso. Horroroso. Tá sem, mano. Olha o flash. Não, 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 não. E eu aqui agora tô curioso. Porque o 5k maestria conseguiu em base. Eu quero ver o que que ele vai buildar. Ele comprou cinto do gigante com colete espinhoso. Qual é o primeiro item dele? Provavelmente armadura de espinhos. Marquinhos, pra quê? Pra quê? Que esse idiota tá fazendo um item de tanque no mid? Cara, você não sabe qual que é a intenção dele, véi. Ele deve ter dado tab e falou. Opa, tem 3 player fazendo item que cura. Então eu vou fazer corta cura. Ele pensou isso. E como ele tem demolir na runa. A runa demolir que dá dano em torre. Quanto mais vida você tem, quanto mais tanque você for, mais dano você dá no demolir. Eu acho que você, ignorante, nem pensou nisso. Olha aí o dano. Um demolir do World Game quase pegou a barricada sozinha. E tirando que o Mordekaiser também cura, né? Ultimate da Irelia. Olha o stun da Irelia. 5k maestria só usou o E. E a Irelia mandou joinha. Só no auto-ataque. Só no auto-ataque. E a Irelia chega. Ele dizia do stun mais uma vez. Ele tem mana pra usar o E. Mas preferiu usar o W. Porque essa Irelia é horrorosa. Olha o flash, galera. Um flash que eu vejo que não precisa. A Irelia se fosse daivar ia morrer. Ele fechou a armadura de spews como eu já imaginava. E você não. Tá vendo? Guys, olha a diff no mid. Só não vê quem não quer. 69 de farm a 50 da Irelia. E a torre dele tá full life. Enquanto a da Irelia tá quase caindo. Fiddlesticks meio perdidinho. Continua botando os seus espantalhos. Ele é especialista nisso. Pode ter o Gunk no mid. Olha o flash do Fiddlesticks. Flash com o silence pra poder dar o free. Pode ter o ultimate do 5k maestria. Por que que eles não usam ultimate? Cara, eu acho que não ia ter dano pra matar. Talvez foi esse que ele não usou. Porque ele não tá buildando a P. E o Fiddlesticks também não tinha ult. E ficou por isso mesmo. Recal no mid de ambos mid laner. Agora a Irelia voltou. Mas o Fiddlesticks tá por perto. Pra não deixar ele puxar. E pra roubar a wave dele. Esse é dos meus, hein? Formando aquela wavezinha. Como quem não quer nada. O 5k maestria já vai sair da base junto com uma wave. Então tá tranquilo. Mais um objetivo desse 30. O Fiddlesticks suspeita. Vai fazer as larvas. E tá pedindo ajuda. Enquanto isso, 5k maestria que tá resetado na frente da Irelia. Vai puxar. Resetou na wave da catapa na hora certa. Vai poder ou ajudar lá em cima. Ou pegar a barricada. Ultimate do Mordecai Zé no Fiddlesticks. O Fiddlesticks usa o seu ultimate pra poder tentar fazer algo. Mas acabou sendo cancelado. Pode ter a mamada do Fiddlesticks juntamente nas larvas. Que ele cura muito. Sai! Ultimate do 7 vai só batendo pra cima. Alessandra não quer saber de nada. Quer trocar a barricada. Pegou mais uma barricada. Enquanto isso, o Mordecai Zé vai conseguir sair. Vivo! Olha o W! Olha a cura! Foi pra cima. 5k maestria. Acabou tomando ali. Não conseguiu sair com seu E. Ficou galinha. Ficou galinha porque ficou slow no W do... 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 Pera, volta tudo! O 7 foi atrás. Deu o W. Continua indo pra cima. Usou o flash. Alto ataque. Todo dano bruto. Vai pra cima. Será que sai? Será que sai? Toma esse alto ataque. Easy. Abate. Na mão do Raffo. Mas a Irene vai pra cima juntamente com o Trinidad. Tenta pegar o pistouro. Não conseguiu. O Trinidad encontra o palhaço do Fiddle. Checou mesmo pra ver se a larvinha foi feita. Foi feita. Só a notificação do jogo não é o suficiente pra quem é ferro. Vai pro top. Pra quê? Pra roubar o Wave do Mordekaiser que tá morto. Reparei que os caras gostam de fazer isso lá no ferro. Não é nem pra arrumar a Wave. É pra roubar a Wave. 5K Maestrian pode tá levando a torre com essa barricada. Tomou o stun. Primeira torre do jogo na mão dele aos 14 minutos. E agora ele buildou MR. MR. Pegou um manta lula na magia contra a Irelia. Mas tem o dano do Mordekaiser que é mágico. E da Lux também. Ele já tá pensando mais pra frente. E não só na lane phase. Beleza? Pega essa senha. Ele só quer ficar puxando o mid. Mas o time dele tá precisando de ajuda, Marquinhos. Mas na mentalidade dele, o time dele não ganha essa luta. Porém, olhando os itens e o Fiddle tem Liandre. O 7 tem quebra-passo. O 5K Maestria tem armadura de espinhos. Eu acho que ali ele faria a diferença. E vamos ver essa luta rolando sem ele. Foi pra cima o 7. Deu todo um W muito bom. Olha o Fiddle dando aquela mamada. Tá sem errar a qualquer momento o 7 corre. E o Fiddle pode dar a mamada. Sai! Sai! Mamba! Vai que é sua, Fiddle Sticks! Enquanto isso, o 7 morre pra Irelia. O Fiddle sai vivo. O 30 faz o blue. E o 5K Maestria tá batendo na torre do mid. Como que eu faço? Para de ser ignorante. Pra parar de ser ignorante, como ele perguntou. Primeiro passo, deixando o like aí no vídeo do YouTube. Acompanhando as análises e aprendendo com a galera do Ferro. E com o Marquinhos. Pra gente também, né, pôr uma moldura, galera. Pôr um pano na nossa frente. Que às vezes é bom a gente nem ver algum tipo de coisa. Tem gente que fala que a ignorância é uma bênção. E ela é. Só que você não pode ser ignorante agindo de forma ignorante. Como? Julgando os amigos. Então é bom você parar de julgar. Enfiando o dedo aonde não é pra enfiar. Etc. E lá vai. Beleza? E, guys, depois ele base o 5K Maestria... Peraí que eu preciso até refletir aqui, véi. E dar uma rotada. Aralto no mid do Fiddle. Ultimate do nada! Foi pra cima da Lux. Tem o Pyke do Cachorro Louco e usou todo o seu combo. Pode usar o Ultimate! Gente, pegou esse abate e compartilhou o ouro. O Cachorro Louco tenta sair vivo! Será que consegue? Não! Tomou o Fiddle. Olha o 5K Maestria. Cara, guys. Olha a gameplay do 5K Maestria. Repara. Vamos mostrar pra vocês. O Aralto levou o mid. O 7 fez a Irelia flashar. O 5K Maestria sabe dos perigos. Quais, Marquinhos? A Irelia tá por perto. O Mordekaiser também. O que o 5K Maestria faz? Eu já entendi a gameplay dele e do porquê que ele faz sangue. Ele vai direto bater na torre. Mesmo com o mundo caindo ao redor dele. Isso abala ele? Não! Ele fica paradinho. Continua batendo na torre. Tá procando o Demolir. Ó! Proca o seu Demolir! Toma um puxão! Se untou pra poder curar mais e ganhar tempo. Vamos ver se ele saiu morto. Mas fez o papel dele de procar o Demolir. E o que eu falei pra vocês? O Yassi ia fazer rei. Irelia fez rei. O Trinidad tá quase terminando a espada do rei. Por isso que ele buildou a armadura de espinhos. E olha o tanto que o item já foi efetivo na Alessandra aos 18 minutos. Dano dos espinhos a campeões. 543. Cura reduzida. 237. Regeneração inimiga reduzida. 28. Olha o tanto que o item foi eficaz. Mantém a pressão no mid. O 5k maestria. Ele realmente só fica indo pra rota do meio. Viu, guys? Com o seu Demolir. Ele pode estar querendo procar na torre do mid. Dessa vez ela cai. O Mordekaiser tá chegando no mid. Ele já chega pra bater na torre e procar. É o que ele vai fazer. É o que ele vai procar. Procou o Demolir. Vai procurar uma rota de fuga. Não foi das melhores. O Tryndamere já foi um pouco mais inteligente. O Imperador Felipe. Porém ele tem a ultimate pra usar. Usou o slow. Usou o snare. Usou o ultimate pra dar slow e congelar. Muito bom. Só deu base. Enquanto isso lá no bot o pau tá torando. MD Chef Branco acaba flashando o ultimate do Given. Vai pra cima o 7. Deu todo o W. Não foi muito dano, mas eles estão precisos. Vai ter o ultimate do Mordekaiser a qualquer momento. E o que vai ser? O que vai ser o sortido? O 7 foi o sortido. O Fidon acaba morrendo. O Ignite do Pyke. Sai correndo. Enquanto isso o 5k de maestria vai lá ajudar seu time? Não. O time dele tá trolando. Ele vai trocar o Demolir que ele tanto queria na torre do mid. Que é o papel dele, guys. Eu queria muito que o LOL deixasse a gente ver. Meu Deus, o LOL deixa a gente ver. Galera, 5k de maestria já conseguiu 4.500 de dano no Demolir. Se eu não me engano, uma torre normal tem esse HP. Olha lá. Uma torre tem 4.000 de HP. Só no Demolir ele já levou uma torre inteira. Se for juntar e ainda sobra um restinho. Tá dando certo a gameplay dele. Epa! Para tudo porque agora o terceiro item do 5k maestria foi um arco recurvo. Que que ele vai buildar? Você deve estar se perguntando e eu também. Foi pra cima. Acabou de cair. Meu Deus, não sei. Não é possível que o cara vai sair vivo caído. E Guinette do Pyke completa. Ele pode estar querendo agora que ele pegar o restinho da Lux. Cachorro louco tá sedento. Cachorro louco tá no cio. Olha o Grab. Pode tomar o Bide. Desviou do E da Lux. Olha o flash do Fiddle com firma amada. Olha o tamanho do escudo. Teve o Sirens. Cachorro louco desviou mais uma vez. Completou no Ultimate. Belo abate. Eles suspeitam. Ele pinga. Encontrou. Encontrou. Encontrou e não arrumou nada. Não arrumou nada. Dessa vez o MD-Chefe branco que tá atiçando. Ele tá deixando piscando. Agora pegou o CC. Pode ter a Ultimate. Cadê a Ultimate do 5k maestria? Ele se ulta. Horroroso. Viu. É dos caras que é melhor. Agora ele decidiu sair. Deixou o Rafa todo fodido. Ele saiu lascado de fininho. Matou o 7. E pode ser Battle inimigo. O Alux solou o Jim lá no bote. Enquanto isso. Cachorro louco faz o milagre. Uta no shield. Não conseguiu o abate. Toma o CC. Eles vão acabar morrendo. Enquanto isso. O Battle tá sendo feito do outro lado. O cara suspeitou. Vai tentar fazer o roubo. Não deu tempo de chegar. Enquanto isso. No bote. O pau tá torando. Enquanto isso. Cachorro louco conseguiu. Com muito custo. Esse abate da Alux. Por incrível que pareça. Ele tá enfurecido. E tem bafinho pra fazer. O Fiddle suspeita. Já chama os companheiros. Ele pode ultar o MD chefe branco. Decidiu dar só um daninho. Mas Fiddle. Sai daí meu filho. O teammate do Fiddle dando todo o dano. Solado. O Tridão vem fazendo o bafinho. Vai tentar parar. Agora o 5k mais. Pode ultar o cara certo. CC. Ultimate. Irelia. Given. Horroroso. Ultimate do Jim. Não pegou em ninguém. O pai que vem pra completar. No R. Belo abate do cachorro louco. Temos um sonho. 5k de maestria. Ainda vive. 5k maestria. Encontra o momento perfeito. Pra querer ir pra cima. Lembra que tem ultimate do Mordekaiser. Toma cuidado. Pra não ficar em apuros. Ultimate do Mordekaiser do set. Pegou. 5k maestria. Por favor. Unta alguém meu filho. Não precisou. Acho que ele vai guardar pro Mordekaiser. Agora vai ter ult. Ele procura no mato. Tá no outro. Ele vai usar ultimate. Ele pode usar ultimate. O 5k maestria. Você pode usar ultimate. Ele não usa. Ele só usa nele mesmo. Mas acabou conseguindo completar o abate. Ultimate Daleks. O 7 cura. Batero. 5k de maestria. Consegue. Dar recal. Galera. Eu tenho que tomar cuidado. Pra não ter um infarto. Fechou o dente de Nashor. Na última luta. Ele já deu 74 de dano a mais com esse item. Ah Marquinha. Armadura de espinhos. Vamos ver a efetividade dela. Os 32 minutos. Dano. 1.900. Cura reduzida. 1.059. E regeneração inimiga reduzida. 96. E6. Vocês conseguem ver o tanto que foi bom esse item que ele fez. Bom. Bafim tá sendo feita ali agora. Guys. O Fiddle chega caoutmente. Mais um momento. Pode matar o MD. Chefe branco. Teve fear. Teve mamada. Teve zonas. Usou cê do Fiddle. Mas completa. No E. No facão. Roubou. Sai que é sua galera. Max MB fez o seu papel. Roubou o Bafim. Temos um sonho no jogo do 5K Maestria, mano. Puxa a wave. Consegue sair de fininho. Não sei se foi a melhor rota de fuga. O teammate da Irelia se ulta. Como sempre ele faz. Grebe. O pai que pode tá batendo no Bafim. Errou o teammate. Mas o Bafim completou. O teammate dele não matou. Mais um bafo da Lissandra. Matou o Tryndamere. 1 barra 3 barra 8. 195 de farm. 5K Maestria no nome dele. 5K Maestria. Ele tá vendo os inimigos indo pra cima dele. Ele dá aquele poke. O Fiddler chega com a sua ultimate. Consegue pegar alguém? Pega ninguém. Mas só faz um flash. E a Irelia volta depois de flashar. Não sei pra quê. É pra morrer. Foi pego. Morreu no Bafim do D. Pode ter o Bafim aqui agora do 5K. Foi o Pyke que acabou pegando. Eles podem dar GG mid agora, galera. Tudo ou nada. 2 abate que eles conseguiram. Porém o 7 morreu. 4 jogadores no mid. 5K Maestria vai direto pra bater na torre. O Bafim ainda proca no armadura de espinhos. O Minion batendo. Dá pra ver que dá um daninho. Toma todo o combo. Primeiro combo da Lanx primeiramente. Tomou o segundo combo. Segundamente. Terá que terceiramente ter a ultimate. Não. Easy. Inibidor. Ele veio. A ultimate da Lanx pra completar. 5K Maestria. Pode vir querendo matar o Trinidad a qualquer momento. Vamos ver se vai ter o Bafim. Lembrando que o Trinidad é a última. Acho que a última dele pode cancelar o Bafim ali. Utou. Utou. Cancelou o Bafim. Corre. Que só mais um Bafim. Não arrumou nada. O Pai que completa. Olha o ex. Bafim neles. Mais um abate do Cachorro Louco. Eu preciso beber uma água. Tô ficando sem saliva. Meu corpo já não sabe mais como produzir saliva. Teve um grano do Cachorro Louco. Vai correndo. Me deixa ele branco. Vou tomar uma água. Hidrate-se. Vamos que vamos. 5K Maestria. Vai por essa pressão no mid. Enquanto isso o time inimigo suspeita que pode estar rolando um barro a qualquer momento. Cachorro Louco quase morreu num Qzinho. E vai morrer no Boink. Vai morrer no Boink. Ultimate. Ultimate do Fidon não deixou morrer no Boink. Teve todas as olhas. Teve todo o dano do Rafa. Pode matar. Rafa. Vai descer, meu querido. Irana vai pra cima agora. Tem o Bafim. Lembrando mais uma vez. O 7 conseguiu matar mais um. Cachorro Louco consegue fazer aquele bait. Ultimate. Cadê o 5K Maestria? Fica meio perdidinho. Usou o Ultimate agora no inimigo e conseguiu matar. Cachorro Louco. Na ult. Mais uma. Double kill do Cachorro Louco. Double kill do Rafa. Galera, tudo ou nada. Pode ser GG. Comemora, Brasileirinho. Vai ser GG do 5K. Fala, Pedrinho. Fidon com 40 minutos de game. Sem estacar o Smith. Meu Deus! Se não fosse o Donate, eu não tinha percebido, galera. 40 minutos de jogo. O Fidon não estacou o seu smite. E ainda tem 5 stacks. Acho que ele precisa de 3 ou 2 campos. Mas ele não farma campo. Mas ele farma kill. Beleza? Eu não vi ninguém dos dois times até agora comprar uma pink. Então, no ferro, pink não existe. Pô, Marquinhos. Mas pink não dá visão pra você evitar ou criar uma jogada? Você que acompanha as análises já devia saber. Pink não dá dano. Essa Call of Duty Battle. Não sei se eu gostei dela. Pog Luke aqui. W fica meio perdidinho. Acaba sendo pego pro 30. Não devolveu nenhum dano. O Rafa vai pra cima sozinho. O Fidon fica fazendo o Battle. Morreu pra Lux. E o Battle. Tomou o ultimate. O 5k mais cedo não sabe o que faz. O pai que tava na base. Que caos de Battle. Horrorosa. Foi essa. Ele vai em busca do milagre sozinho mesmo pra roubar o ultimate. O ultimate. Nem os ozônias. Teleporte da Irelia no mid. Cachorro louco ficou full build. Não sabe o que faz. Vai ser GG, galera. Tava torcendo pro 5k maestria conseguir ganhar. Aquela hora a Lux defendeu sozinho. E o cachorro louco. Ele ficou louco. Na base. Decide sair agora. E não tem o que fazer. GG. Os inimigos venceram. Mas o 5k maestria provou ser um guerreiro. Com essa sua build de Lissandra. Honrada. Uma build honrada. Onde ele faz armadura de espinhos. Sem blunts. Dente de Nashor. E zonias. Esse é o 5k maestria. 5 milhões de maestria de Lissandra. Procando o Demolir em todas as torres. Deixe o seu like. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti